Andrés, não precisava tirar ele da cama a essa hora. Podemos muito bem falar disso amanhã de manhã. Tá tudo bem, Sérgio. Pra mim é um grande prazer estar aqui. Agora me conta, o que exatamente sua curiosidade e inteligência afiadas querem saber? Bom, digamos que já transformamos as 90 toneladas em cascalho. E? E agora? Agora, o mergulhador volta pra água. Só que dessa vez com duas mangueiras. Tendo saqueado completamente o cofre como a tumba de Tutankhamon, o mergulhador vai fazer a conexão chave. E isso vai deixar a gente mudar o ouro de lugar. Qual? Bom, a gente tem o cofre, não tem? Com 120 mil litros de água. Essa será a nossa força motriz. Por esse tubo preto, a água vai entrar nessa bomba, onde ela vai se misturar com o ouro. E por essa mangueira vermelha, as 90 toneladas de cascalho fluirão suavemente para o nosso sistema de treinagem. Qual é o calibre da mangueira? Cinco polegadas. Com uma mangueira de cinco polegadas, não é possível tirar o ouro com pressão suficiente. Exato. Por que por enquanto o ouro vai ficar dormindo placidamente nos canos de saneamento? A pressão de verdade vai vir um pouquinho depois. Aqui começa a próxima etapa do plano, que vai permitir que a gente mova o ouro que estava dormindo no encanamento. Isso só provocaria um entupimento gigante nos canos. É por isso que nós temos a segunda bomba, né? A que roubamos na Noruega. Conectando a bomba. Vamos lá, galera, vamos! Ela não é linda, eu a amo. É uma maravilha da tecnologia. Cinco mil e trezentos quilowatts de potência. Sabe o que isso significa, Sérgio? Que ela vai mover o ouro a três vírgula vinte e cinco metros por segundo. É uma loucura. Tem um problema nisso. Ele está se perguntando, mas e a... A perda de pressão causada pelo atrito. A equação de Darcy Weissbach. Tudo medido até o último milímetro. O único problema que a gente pode ter aqui... É usar a pressão demais. Abram as válvulas! O regulador de pressão tem uma bomba. E a gente mesmo vai controlar. Eu vou ativar essa bomba. A bomba vai criar tração e empurrar o ouro. Em noventa e um minutos e trinta e sete segundos depois... Nosso tesouro vai ter percorrido os dezessete mil oitocentos e setenta e quatro metros que separam o cofre onde está o ouro do ponto B. O local popularmente conhecido como o reservatório de águas. E lá o que vai acontecer é uma chuva de maná caindo do céu. Caramba, ele está saindo! O ouro está saindo! Vamos! Vamos!